Doido pra peidar aqui, mas se eu soltar aqui perto dela, ela vai pensar que eu sou um porco. Soltar só quando chegar em casa mesmo. Agora deixa eu chegar em casa pra ver a putaria. Eu arrumei o menino pra casar. Um mês de namoro, ainda não peidou perto de mim. Acertei na loteria. Era tudo que eu queria. Essa saiu com gosto, viu? Ai, bicho podre do cão, vai se limpar que tu tá aí cagado. Menino, fecha essas portas que é fácil o urubu entrar aqui dentro de casa. Faz uns três dias que tu morreu e esqueceu de enterrar a carniça. Olha, meu filho, isso aí não é marromcuo não, isso aí é uma fossa. Bicho mal educado da peste. No começo do namoro, tu não era assim. Tu acredita que quase dava pra sentir o gosto do que tu comeu hoje, carniça? Eu tenho certeza que lá na tua raça, lá na tua laia, naquele negócio que tu chama de família, é desse jeito aí os porcos dentro de casa peidando o dia todo, sem respeitar ninguém. O bom desse peida aí é que se a pessoa tiver com Covid-19, ele mata na hora. Tu era pra ter a mais respeito, cu de Chernobyl.